Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, a partir de agora, Nilson Araújo, aqui na sua telinha, interaja aqui junto comigo, isso, hoje, meio de semana, tem o nosso WhatsApp aí na tela, o pessoal já está mandando aqui, 997824426, fique à vontade, isso, fique à vontade para você enviar vídeos, reportagens, sugestões, os problemas aí do seu bairro, da sua rua, fique à vontade para você interagir aqui junto conosco, está certo? Então, vamos que vamos, vamos para frente, que atrás está cheio de gente, vai se inscrevendo aí, clique no gostei e ative o sininho, compartilhe o Jornal de Hoje. Hoje, eu começo falando do sindicato dos professores de Santa Bárbara do Oeste e outra, né, há toda uma expectativa aí nesse Volta às Aulas, todo mundo esperando aí que a nossa cidade seja totalmente imunizada através da vacina contra o Covid-19. E o sindicato da Rede Pública aqui de Santa Bárbara do Oeste iniciou uma discussão da pauta prioritária de reivindicações de 2021. A principal bandeira da categoria, conforme informou a diretora do sindicato, a Gisele Ramírez, é a lei do piso nacional que não está sendo cumprida. Na pauta, com 30 itens, os professores estão reivindicando o reajuste salarial que contém a reposição da inflação, respeitando a data do dia 1º de maio, que se cumpra a equiparação com o piso nacional, respaldada na Lei Municipal 23-2014. E ainda na meta 17 do Plano Nacional de Educação e Reajuste, também do Vale, a alimentação de R$ 600,00, né, para R$ 600,00. O piso nacional do magistério, por 40 horas, é no valor de R$ 2.886,24. O municipal, segundo o sindicato, deveria ser valor por 24 horas. Está aí, né, já a categoria, já movimentando, né, para que as negociações possam resultar positivamente para os professores, para os educadores de Santa Bárbara do Oeste. Olha, a polícia civil ainda aguarda a decisão da justiça, a justiça, atenção, hein, o rapaz, o rapaz é suspeito, né, o ex-companheiro é o Lucas Nery, mostra a foto do Lucas Nery, ele está sendo procurado pela polícia, está sendo procurado pela justiça, né. Olha aí, a moça, infelizmente, não tem como trazê-la de volta, não tem, infelizmente, mas o rapaz, ele está sendo procurado, veja só, esse daí, ó, ele está sendo procurado pela polícia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que agora aguarda uma posição, né, da justiça. A polícia pode prender a qualquer momento, ele pode se entregar também, né, ele pode se entregar a qualquer hora, a qualquer momento, é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher em Santa Bárbara do Oeste. Esse rapaz, ele é acusado de ter esfaqueado a companheira a qual ele vivia com 16 facadas no sábado e somente no domingo pela manhã é que foi descoberto, foi noticiado. A irmã da moça foi que a encontrou dentro da casa, morta com as facadas, foram 16. Olha que barbaridade, que crime brutal e cruel, né? O autor do crime, o principal é esse aí, é o Lucas Nery de Lima, de 27 anos, ele é suspeito de matar a Janaína Amorim Pereira da Silva, de 24 anos, no sábado, no Jardim Europa 4, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Olha, se o cara não quer mais conviver com a moça, né, se tem aí um ciúme doentio, parte pra outra, pô, parte pra outra, né? Será que só tem uma mulher no mundo? Agora a moça não tá mais aqui entre nós, infelizmente, né? Deixou aí uma família, uma moça nova, nova de tudo, 24 anos, uma vida inteira pela frente e nós vamos repercutir esse caso aqui, sim, nós vamos repercutir porque esse rapaz, ele está sendo procurado pela polícia, ele está sendo procurado pela justiça, já decretada, previamente, a prisão temporária deste rapaz, para que as investigações possam seguir e os investigadores da polícia civil aqui de Santa Bárbara do Oeste possam investigar o que levou a esse rapaz que certamente, certamente ele não tá em si, né? Que um cara que faz um negócio desse, né, só poderia estar num outro mundo, né? Porque num mundo como esse, apesar que hoje em dia, falar pra você, viu? É por isso que eu falo, presidente Bolsonaro, atenção, presidente, nós botávamos muita fé no senhor, hein? Sei que uma andorinha sozinha não faz verão, mas as leis têm que funcionar no nosso país. Tem muita fiança, fiança dali, fiança daqui, paga-se aqui, o cara comete um crime ali, no outro dia ele tá solto, responde liberdade, que país é esse, hein? Até quando que nós vamos viver na impunidade desse país? Até quando? Mas eu tenho certeza que assim como outros crimes que já ocorreram no nosso país, assim como outros crimes que ocorreram, esse rapaz, se ele for condenado, olha, é a prisão máxima, né? A prisão máxima pra esse rapaz de 30 anos. É o mínimo que a justiça, se esse rapaz for condenado e for a júri popular, hein? Escuta o que eu tô falando. Cadê a foto do rapaz aí? Mostra a foto dele aí. Na próxima, José, você tira a moça e deixa só o rapaz aí, que infelizmente nós estamos procurando o rapaz, esse rapaz aí, ó, o Lucas Nery, de 27 anos. Olha, preocupação grande também nos leitos de UTI aqui em Santa Bárbara do Oeste. E, infelizmente, está ocorrendo, né? Um relaxamento. Está ocorrendo um relaxamento, principalmente no final de semana. Vamos tomar juízo, minha gente. Pelo amor de Deus, você passa nas avenidas, é festinha, aglomeração dali, aglomeração daqui, é? Ó, passa na Avenida São Paulo, passa na Avenida São Paulo, Avenida Alfredo Contato, nos finais de semana, viu? É aglomeração, os caras tudo sem máscara. E a preocupação é grande aqui no Hospital Santa Bárbara. O presidente José Aparecido Leite, ele está preocupado, né? O Aparecido, falei José, né? Estou louco agora também. É o Aparecido Donizete Leite. Ele está preocupado com a situação da pandemia, porque 100% dos leitos de UTI ocupados em Santa Bárbara do Oeste. Eu disse 100% dos leitos ocupados de UTI Covid em Santa Bárbara do Oeste. Olha, é uma preocupação imensa, muito grande. Atenção, alerta a população. É o que faz aí o Hospital Santa Bárbara. Alerta para que se cumpram os protocolos sanitários como precaução. Estamos com ocupações dos leitos aí, olha, acima do esperado, infelizmente. Infelizmente. Será que estão seguindo mesmo? Tem muitos estabelecimentos aí que não estão seguindo a risca os protocolos, não. E principalmente o mais básico. O que que é? Ter o álcool ali, o álcool em gel já na entrada do estabelecimento, né? Oh, poxa vida, eu fui esses... Essa semana, essa semana eu fui numa lotérica aí. Tem que ter álcool em gel aí para o povo, meu. Será que vocês têm dó de colocar ali um totem, um frasco de álcool em gel? Deveria não só ter o totem, mas também deveria ter o frasco, o vidrinho do álcool em gel em todas as caixas dos bancos, em todos os caixas. Se tem 10 caixas, tem que ter 10 frascos, né? Os caras não querem gastar, mas querem tirar do nosso. É só no nosso, não é isso? Como diz o meu amigo, o companheiro da T, né? É só no nosso, né? Quer dizer, tem que seguir os protocolos. Ai, 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 hein? Vem, é? Aguardem, vem novidade por aí. Olha, quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Você pode interagir aqui junto com o nosso Jornal da TV, SM Notícias, de segunda a sexta-feira, sempre na faixa desse horário, por volta das 9 horas da manhã, através do nosso WhatsApp, que é o 997824426. E vamos que vamos, né? Vamos para frente, que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Um forte abraço, que essa semana, essa semana é a semana da Dona Ivone, né? Aniversário da Dona Ivone. É, aniversário da Dona Ivone, a nossa menina do brilho. É, a menina do brilho que deixa a rádio cheirosa, brilhante, né? É isso aí. Obrigado, gente! Valeu! Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Até amanhã!